Olá, meus amigos! Às vezes, preciso de poucas coisas para transformar a realidade. Eu estou aqui em uma pequena cabana de pescador, muito simples, até não tem prego para amarrar. O mader que foi utilizado é o mader do manguezal, porque aqui o manguezal está invadido pelas dunas, então tem uma produção de mader muito grande que fica depois que o aré invadido o manguezal. E aqui nós estamos protegidos do sol equatorial, porque a ilha de Linsóis está a um grau embaixo do Equador. Então, quando chega o meio-dia, o sol bate muito forte, não só o calor, mas a força do sol, que é maior que em Itaparica. Então, mesmo bem protegidos do sol, é bom estar embaixo desta pequena cabana. Olá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!